E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no GTA V, mano, fazia um tempinho que não brotava por aqui, né, rapaziada? E hoje eu tô com esse golzinho aqui, ó, do HW3D, beleza, que é vestido aí pelo Gabriel da Dubu PC Golzinho socado de som e hoje, mano, né, tem um encontro pra colar, mano Aproveitar que eu tava há uns dias aí com esse carro, então, mano, vai tá colando um encontrozinho ali pesado, mano Acho que é o maior encontro até hoje visto, não sei, né, mano, vamos ver aí Pode ser o maior, a gente não colou lá pra saber, né Falaram que ia ser o maior encontro de som, né, só a sonzera pesada E tem, mano, tá pra vir aí um encontro de paredão, hein, mano, o que vocês acham? Já pensou só um encontro de paredãozão? Vamos ver se isso aí vai prestar, né, vamos ver Qualquer coisa eu gravo pra vocês aí E aí, rapaziada, lembrando, mano, você que é novo no canal, tá chegando agora Se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo que é muito importante estar fazendo esses três procedimentos Fechou? Olha aí procedimentos aqui, bem enroladinho, tá ligado? Minha língua de uma vista ouça E esse golzinho tá muito bonitinho, tá ligado, ó, se liga Golzinho quadrado, pancada, só o cadastro de som Ó, eu só queria, mano, dois desses subos aqui Deixa eu colocar a primeira pessoa Só queria dois desses subos, duas cornetinhas E uns três médios, uns três médios Poupar a minha mala do meu golfe, tava bonito, mano Desse sonho estralar até umas horas Mas beleza, vamos encostar lá no evento lá, rapaziada Vamos trocando ideazinha Vamos começar por onde aqui na ideia, pá Ó, o bagulho é um pouquinho longe aqui, ó Uns quilômetros aí, ó, o bagulho é mais ou menos aqui, ó Tá por ali o encontro Joguei no GPS, 1,87, beleza Rapaziada, lembrando, mano, falta 10 mil inscritos só, mano Pra nós bater a meta de 200 mil, mano Eita, ó, o Jesus aqui, ó Ó, Jesus Jesus Christ Sei lá como os gringos falam E é amigo meu ainda lá, ó, tá vendo? Aquilo que apareceu uma bolinha azul no mapa ali Então, continuando, falta 10 mil inscritos pra 200 mil, mano Eita, já pensei Será que nós conseguimos bater essa meta aí, ó? O que vocês acham? Não sei, hein? Talvez sim, talvez não Se não bater, vai estar próximo, né, mano? Ainda nem chegou dezembro e nós já tá faltando com menos de 10 E esse porta-mala aqui tá me tirando, hein, mano? É, rapaziada Tô arrumando meu golfe, ajustando ele, tá ligado? Na vida real aí Pra poder tá gravando uns videozinhos lá, mano O outro canal tá paradaço Eu tô trocando uns bagulho nele, tá ligado? Então, vamos ver se logo menos aí Nós pode tá voltando com os vlogzinhos Mês de dezembro, mano Quando eu for ligar o som em algum lugar, mano Já vou gravar pra vocês aí, pelo menos, um conteúdozinho Pra quem acompanha o segundo canal, né? O canal de Free Fire tá parado também Porque ultimamente eu tô trampando, né, rapaziada? Ó o maluco aqui Já ia me fechando Maluco ou maluca? Eu não sei Tô trampando, rapaziada Tá difícil até trazer vídeo pra vocês Que eu chego E tal Tá mais de salvo Eu nunca vi uma obra no GTA, não, mano Ó Que brisa Aí, rapaziada Tá difícil, né, mano? Eu chego do trabalho dos seis e pouco aí E ainda gravar Às vezes eu consigo postar no mesmo dia Às vezes eu tenho que deixar pro outro dia Hoje eu tô de folga, mano Hoje eu consegui Uma folguinha aí Vou tá gravando esse rolezinho Eita Olha o tamanho do encontro lá, rapaziada Esse bagulho tá cheio Achei Olha Será que não vai conseguir entrar? Colocaram uns coins ali, ó Porque o negócio tá lotado, rapaziada O negócio tá como? Tá só o fervo Ó, de cara já veio a Saveiro Match-Match Quem conhece a Saveiro Match-Match aí, ó Essa vermelhinha aqui do começo Caralho, como é que ela vai entrar nessa bagaça aí? Acho que eu vou ter que ir lá pro outro lado, lá, mano Ó Colocaram uns coins aqui, entendeu? Ó Lotado o bagaça É, gente Olha o tanto de carro, mano Nossa, é o maior, hein? É o maior até hoje no GTA V O que vocês acham? Será que é o maior em quando ou não é? Eu vi, às vezes, só um cinco carrinho Quatro carrinhos Olha o tanto de carro que tem hoje O tanto de gente O bagulho tá cheio aqui O bagulho tá ao fervo Mas já vamos passar dando uma olhada nos carros Vamos passar por fora aqui, ó Tô sujando meu carro de areia aqui no bagaça Porque os caras ocupam todo o asfalto, né? Vamos ver algum lugar prestacional Tem dois golfeiros ali, ó Tem dois golfeiros ali no meio Os caras fecharam a rua, né? Tá ligado? Acho que ele chegou ali Botou o golfe ali, ó Mas os outros foram colocando mais pra frente lá, ó Não sei, né? De repente Atacação zero aqui também, né? Não tá muito atrás, não Vamos ver, né? Vai parar o carro aqui Porque tá difícil Acho que eu vou pular do lado do outro gol, lá, ó Dois golzinhos, ó Com som parecida Isso, mano Vou colocar lá, mano Ó o Celtinho aí, ó Que liga Ó Pesado Tá pesado aqui o encontro, hein? Rapaz, é de som pra todo lado Daquele jeitão, mano Tem mulher Tem cara sem camisa Ô, cara sem camisa não, né? Não é porque você tá na praia A mulherada tá calma De pequena Vou encostar aqui Vou encostar aqui mesmo Se bem que tem um som da S10 ali Não é e cobra, hein? Não é e cobra Vou encostar do lado do golzinho aqui Pra ficar bonito, mano, ó Os dois gols com as rodas Eu ia falar que a roda é parecida Mas olha a diferença dessa roda Aquela ali, ó É retinha Essa aqui já é toda tortinha, tá ligado? Daquele jeito Ó as golfeiras pesadas aí, ó Monstro É doido Vamos começar por onde? Por esse lado lá Ou do lado de cá? Vamos mostrar aí o som A somzera que tá aqui É só um encontrozinho Acho que esse aqui não mora não Porque o povo não liga muito o som É mais pra se amostrar, tá ligado? É tipo o encontro nos Estados Unidos Às vezes os caras só fazem um teste rapidinho De potência, tá ligado? E nem fico escutando muito som aqui não Aqui não liga o pancadão Liga o forró Pisada Forroceira no barco E já era Vamos começar de lá, mano Ó Gente aí lotadão Vou nem gravar muito aí As mulherada pro YouTube Não brecar o vídeo Que nem brecaram da última vez aí Gravei um bagulho aí Tinha umas novinhas aí Aí o YouTube pegou Esse vídeo não é recomendado não, rapaziada Oxi, ó Que porra é esse aqui? Que cara cagou aqui, mano? Deixou só os médios e o Só os médios pra fora E o Super Twitter Só que não acabou não, hein? Tem só Tem um grave lá, ó Faltou isso aí Agora Ó o Celtinho aqui, ó É o Celtinho É um Celta É um Corsa É um Celta Vamos ver se tem nome ali na capa ali, ó Não tem não, tem não, tem não O cara esqueceu de pôr, né? Vamos ver aí Que sonzeiro ele tem, rapaziada Ele tem aqui um Falaram que esse médio aqui É bom da SW, hein, mano? E ó As corneteiras aí Quatro subzão pesado Ó Esse aqui, ó Outro Celta, mano É isso mesmo Outro Celta Tá com grave de A Hammer, mano Ero 7.2k, véi Ó Com os cornetas já Ali o cara Nem terminou o som, mano Ó os golzinhos Os golzinhos Ficou pesado, hein, mano? Podia vir um racha desse aqui Se bem que Ó O meu tem mais corneta O meu tem mais corneta O meu ganha na voz, hein? Talvez, hein? Tem que ver a potência, né, rapaziada? O som também Tem que ver a alimentação do som Não adianta você ter vários bagulhos E não ter alimentação Não vai ter potência, mano Não vai, não vai Que nem o meu Ó, se liga Vamos ver se ele tem uns bagulhos aqui, ó Não tem, ó Deve tá tudo aqui dentro aqui Mas deve tá xoxo Ó o meu golzinho Como é que tá aqui, ó Tem fonte A JFA de 2 de 200 Ó o tanto de bateria ali, ó Isso aqui é alimentação, rapaziada Agora, deixa eu ver Vamos mostrar aqui o som da Uma S10 Isso aqui, né, mano? Pesado, hein? JP Game Parra JP Soul Ó 4x4 2 de 18 Nem parece de 18 Parece de 21, ó Olha o tamanho desse subzão, mano O médio parece que é de 15 É, bagulho de som tá grande Vamos passando pra lá rapidão Vamos aqui Ó, ó dentro desse dedão Bacana, bacana Ó os golfeiros aí, rapaziada O bagulho tá louco também Ó, esse golfeiro aqui Deixa eu ver Vamos ver quem tem mais alimentação Ó, esse aqui, pelo jeito, só tem uma fonte Que ali já tem duas, ó Vamos ver aqui, ó Não sei Uma fonte, três, modo Aqui, aquela mesinha de som pra regular Aqui tem bateria E aqui Não tô vendo bateria não, né Ih, deve tá xoxo Deve tá xoxo Esse aqui, ó Mas esse aqui tem bateria até umas horas, ó Se liga Olha o tanto aí, ó Ainda tem duas fontes Duas tarampas aqui, ó De modo Vamos ver ação dizer aqui, ó É um vulcano Deve ser o 3K ou 3.8 Eita, aqui é o tanto de corneta Que tem na bagaça Vamos continuar aqui olhando Vamos continuar olhando As golfeiras aí, tá pesadona, ó Nem olhei isso aqui direito, ó Tá com o médio do que? Da SW? É, da SW As cornetinhas aí, selênio Deixa eu ver aqui, ó Será que não consegue ver? Consegue É D405 D405 é qualidade, rapaziada Ó, vamos ver aqui A Paraty tá socadassa, hein Ó Será que ela tem algum bagulho aqui, ó Não tem Deve tá Outro Se não tiver aqui dentro aqui A alimentação tá ruim, hein Mas tem bastante som aqui, ó MG, 1600 de médio Corneteira 4 gravão da Eros E esse golzinho Vocês conhecem bastante no canal Já já, né Parti ali, ó Pro ponto ali, ó Esse golzinho vocês conhecem, hein Quem conhece esse golzinho aí? Comenta aí, mano Esse golzinho aqui Já foi bem visto aqui no canal, hein Rapaziada Pisado, pisado Ó Paredão gol Sem limite Atura ou surta Pisado, hein E ele tá bonitinho Rebaixado Eita, caramba Quase eu Quase que o YouTube vai brincar Nós, irmão Vamos ver aqui, ó Mesinha de som 4 subzão Médio da Triton Corneta que só Olha O ponto sossego Esse ponto aí Tem na vida real, hein Rapaziada O bagulho é pesado Vamos dar uma olhadinha de lado Nele, ó Tá com as rodinhas também Boa Deve ser um aro 18 aí Perfil fino Beleza O golzinho nós já viu Vamos partir aqui, ó Cadê? Paratina já viu Vamos partir pro golzinho aqui, ó Dos balas, né Tá cheio de balas aqui No bagulho Os... Como é que é? Os groves tá tudo pra lá Dividir aqui, ó Sem guerra Paz, hein Ó Golzinho aí, ó JP Soul JP fazendo vários som aí pra nós, hein Ó 4 corneteiras 2 super twitter Super twitter não ST200 Esse twitter aqui, ó Esse twitter aqui é xoxinho, hein Ó 4 gravão da hard power Aí, ó Na hard power eu pensei que fazia só o médio, mano E os caras faz grave Agora essa santa fé E o que de ter essa santa fé no GTA San Francisco Pra quem não sabe, rapaziada O Gabriel da dubl aí pegou e Fiz ela Modelou o som, tá ligado Eu pedi pra ele fizesse assim, ó Porque eu vi um projeto lá na Junior Som, tá ligado Se liga Equipe do PC Colocou o símbolo dele aí Ó 3 2 SDS 2 K7 É isso mesmo que fala Não sei 4 corneteiras O som tá brabo aqui, mano Só não tem a limitação Mas tá tranquilo Né, pelo jeito Encerramos aqui, né, mano Vamos só saber o match-match aqui Ó Deixa eu passar aqui, rapaziada Sensinha Enquanto tá bacana Tá bonito Se liga Ó Médio da Snake Tô quase comprando um médio desse, rapaziada Pro meu carro Vamos ver se dá uma Fazer um barulhinho Né Bacana 4 Vulcano aí, ó Não sei diferenciar se é 3.8 Ou se é 3.0 Mas os dois é potente Tá ligado Várias cornetas aí, ó Tá faltando um ali em cima Faltando a corneta O carrinho tá bonito, hein Ó Aqui, ó Equipe match-match Esse carro tem na vida real Pra quem não sabe, mano Pode pesquisar no YouTube aí O que você acha Vai achar vídeo meu Vai achar vídeo do Johnny Do JP Vai achar vídeo da vida real Mas tranquilo Trouxeram até um trator aqui Pro encontro de som Faltou um som no trator aí, ó Mas tá tranquilo Agora leva até nosso carro lá, né, mano Porque se não levar, ele embora, né Vai sair doido Dá no encontro Bacana, bacana Pesado o encontro, hein, rapaziada Ó Vídeozinho sim pra vocês Só mostrando a somzeira dos carros aí Tá ligado Daquele jeito, mano Tem mais uns Golf aqui, ó O mesmo que aquele lá Mas tá no estacionamento, né Tá no estacionamento Então tá tranquilo Agora, mano Eu queria ver um racha desses dois aqui, ó O que vocês acham? Fala aí Fala pra mim Um racha desses dois aqui, ó Fala aí que eu faço um vídeo pra vocês, hein Não sei, ó Os dois parecem ter o mesmo sub, né, mano Deixa eu ver Vamos ver se é o mesmo sub Cadê? Deixa eu ver se eu consigo enxergar ali, ó Acho que é um 3K 3.3, eu acho E esse aqui é o mesmo sub Vamos ver aí a diferença de médio, né, mano Ó Médio, se pau, tenho mais Tenho mais médio E mais corneta, né, rapaziada Então eu tenho mais voz aí Mais um agudo, bacana E é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui, mano Vídeozinho simples Só mostrando aí o efeitozinho Aí eu vim gravar aqui pra vocês, beleza? Vim com o golzinho aí, ó Do HW E tranquila Não se esqueça aí Se você gostou, mano Se você não gostou aí Sinto muito Espero o próximo vídeo aí Tem gente aqui que tá aqui Só pra ver rebaixados Elite E jogos de celular aqui no canal Mas fazer o quê, né? Tem que trazer GTA V Pra atender todos os públicos Eu vou ficando por aqui Valeu e fui! E aí Obrigado.